Fala galera, hoje mais um Dias de Visita, estamos num lugar muito especial pra mim, no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro. Vamos conversar com uma atleta excepcional, Raíssa Machado é a nossa convidada. Vem comigo, vamos lá! Raíssa Rocha nasceu em Ipipeba, na Bahia, e é uma das maiores lançadoras de dardo da história do esporte brasileiro. Desde cedo enfrentou adversidades que a fortaleceram para os desafios no atletismo. Aos 21 anos, já tinha conquistado medalha de prata no Campeonato Mundial em Doha e bronze no Pan-Americano de Toronto de 2015. Em 2020, Raíssa alcançou o prata e mais recentemente, em 22, estabeleceu um novo recorde mundial em sua classe. Raíssa, que alegria ter você aqui nesse papo com a gente. É sempre uma honra estar contigo. Conte pra gente aqui, né? Você cresceu, você descobriu o esporte primeiro, você sempre gostou do esporte. Nasci na cidadezinha chamada Ipipeba, Bahia, mas eu não cresci lá. Com um ano e seis meses eu fui pra Minas Gerais, Uberaba. A minha deficiência é uma formação congênita, mas eu sinto minhas pernas, consigo me virar, me adaptar. Eu consigo me adaptar em qualquer lugar que eu estiver. Até os meus 11 anos ali, eu sempre fui muito moleca, fui pra escola. Nós deficientes, você sabe, a gente tem de ficar muito quietinho na nossa. A gente se exclui muito, principalmente em escola. E eu sofria muito bullying, então eu ficava mais quietinha na minha. Com 12 anos, a Valéria, a professora de educação física, nunca me esqueço dela. Ela foi, chegou em mim e perguntou o que eu gostava de fazer. Eu gosto de dançar. Por que eu gosto de dançar? Porque na televisão sempre aparecia a Dayana dos Santos. E ela, eu me identificava muito porque ela era negra. E eu falava pra minha mãe, pra me ser igual a Dayana dos Santos, eu quero dançar. E aí eu contei isso pra professora de educação física. Ela se emocionou e falou assim, se eu te inscrever em um curso de dança, você vai? Eu falei, vou. E aí ela contou pra um professor de ginástica, Ronis. E quando ele veio na escola, ele falou assim, você quer dançar? Eu falei, quero. Ele falou, então a gente vai fazer você dançar. Ele foi fundamental na minha vida. E aí adaptou, não sei o qual for o rolê, mas ele conseguiu adaptar e eu comecei a dançar. E eu comecei a brilhar nos palcos, eu só não entendia porque as pessoas choravam, entendeu? Eu tava dançando e as pessoas chorando. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E pra você é muito natural isso. Sim, sempre foi muito natural. E esse treinador falou assim, você não é só você é atleta e eu vou te provar isso, eu tá bom. Mas você fazia algum esporte ou só a dança mesmo? Não, só a dança. Vou te levar num sábado, vou marcar lá e você vai fazer um teste. O primeiro baque foi ver que existia outras pessoas com deficiência. Ali eu falei que começou um conflito dentro da minha cabeça e dentro do meu coração. Bora lá fazer o teste. Me colocaram numa cadeira, numa cadeira parecida com a minha atual e falou assim, ó, você vai arremessar o peso. Falei assim, esse negócio muito pesado, não quero não. Esse treinador, o Rony, você vai fazer sim. Sabe aquele pai? Você é obrigada, você vai fazer. Falei assim, não vou não. Faz agora, Raíssa. Eu tá bom. Aí eu fui piso. Não foi muito legal, não me identifiquei. Aí veio o disco. Falei assim, não gostei não da cara dele não. Ah, você gostou sim, vai fazer. Entendi. Aí veio o dardo. Aí eu falei assim, cara, eu não nasci pra isso não. Lança. Aí eu fui lançar, eu primeiro. O japonês, nossa, realmente ela nasceu pra ser atleta. Eu continuei na dança. Tá. E eles começaram a ir atrás de mim, foram na porta da minha casa, entendeu? Sério, né? Sério, sabe quando é Deus? Eu falo que é muito Deus. Aí eles te perguntaram, você falou, não, não quero. Não quero. Raíssa, você nasceu pra ser atleta. O que eu mais ouvi, você nasceu pra ser atleta. E você segurou, meu, um mês? Um mês? Eu fiquei naquele ano. Eu, tipo assim, eu ia duas vezes na semana, faltava um mês. Ia uma semana, faltava... Meu Deus. Sério, foi uma luta bem complicada. A minha mãe, ela sempre me tratou como uma pessoa normal. Entendeu? Ela nunca me colocou dentro de uma bolha e falou, você não sabe fazer isso. Pelo contrário. Tá. Ela vai limpar a casa, vai fazer comida, vai lavar roupa, vai cuidar dos seus irmãos. Porque hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou. E quem vai cuidar do seu filho e quem vai cuidar da sua casa. Sensacional. Minha mãe, ela foi fundamental. Acho que não só minha mãe, mas minha família em si foi fundamental. Porque minha mãe, ela sempre me incentivou. A minha cadeira, ela me leva pro mundo. Tô indo pro Japão, pro outro lado do mundo. Então, tipo, a minha cadeira, ela não é um obstáculo pra mim. Pelo contrário. Sim. Eu fiz ela uma ferramenta. Excelente. Deus me deu. Entendeu? E eu só usei. E eu sempre soube que eu tinha alguma coisa que eu tinha que mostrar pro mundo. Que não, a gente não é um coitado. A gente pode fazer o que a gente quiser. Quando eu comecei nos jogos escolares daqui de São Paulo, quando eu comecei a vir, foi bem impactante pra mim. É. Porque foi onde eu percebi que era um mundo de deficiente. Entendeu? Que não era só eu. Isso é incrível, né? Muito. Jogos escolares, deixa eu explicar pra vocês aqui, é o maior evento escolar que acontece não só no Brasil, mas no mundo, né? E acontece aqui no Brasil. Então, não só atletismo, não só o lançamento, mas natação, futebol de cinco. Então, tem muita coisa e é muito legal, né? E aí, você vem pros jogos escolares, descobre esse mundo. Você vem aqui, você ganhou medalha? Claro. Mesmo sem treinar. E aí, você volta e decide treinar? Ou ainda... Ah, não é possível. É, tô te falando, cara. Não queria treinar. E aí, com 14 anos, eu fui convocada pra minha primeira convocação internacional, que foi pra Porto Rico. Peguei três medalhas, duas, se não me engano, duas de bronze e uma de prata. Eles não queriam me perder, que eles... Sabe o que eles faziam? Me pegar, me colocava em São Caetano, um mês antes da competição. Ah, que trazia de lá. Pra eu treinar. Olha, mãe. Porque se eu ficasse em Uberaba, eu não treinava. 2013 até 2015, era basicamente esse rolê que a gente fazia. Em 2015, que eu fui pro Mundial de adulto. E no Mundial, mesmo vivendo de talento e não treinando, eu fiquei em segundo lugar. Cara, eu não tô acreditando que eu fiquei em segundo lugar no Mundial. E, tipo assim, competindo com as minhas concorrentes adultas. Não era jovem mais. Na hora que eu saí, o Ciro já veio. Já veio, tipo assim, eu achei que ele ia me dar um parabéns, mas aí foi um esporro. Entendeu? Porque ele falou assim, você tá vivendo de talento. Ó, talento acaba. Entendeu? E ele acabou comigo. Entendeu? Ele acabou comigo. Aí ele vai lá e pega a sua medalha e agora você vai treinar. Eu falei, tá bom. Eu comecei a treinar. Fiquei um pouquinho mais fortinha e tal. Eu tava gostando. Eu falei, vai ser legal. De 2013 até 2015, eu sempre tava no pódio. Em 2016, eu fiquei em sexto lugar. Ganhar uma medalha em casa teria sido... Incrível. E agora que eu decido treinar, e aí? Ó, eu falei assim, não é pra mim. E só chorava, chorava, chorava. Eu fiquei um mês chorando. Porque eu já tinha desistido de mim, mas Deus não. Eu falo que Deus é maravilhoso. Propósito. Vou ficar na minha, não quero mais isso. E mais uma vez entrou os treinadores. Não faz isso. Você tem uma vida. A culpada era eu. Porque eu tava brincando. Eu não tava dando valor não só pro esporte. Em 2016, eu fiquei de boa. Não quis mais realmente. Mas aí, no ano de 2017, veio o treinador de novo. Batendo a minha porta. E aí, vamos? Eu falei, não vou. Vai. Você confia em mim, no meu trabalho. E eu vou confiar no seu talento e no seu trabalho. A gente vai conseguir voltar. E eu percebi que o CPB não tinha desistido de mim. E principalmente Deus. E eu falei assim, se for pra me voltar, eu quero voltar pra ficar entre as três melhores do mundo. Eu não quero voltar pra ficar em quarto. Em sexto, de novo, não. A minha primeira competição do ano, eu lancei 15 metros. Aí vem o Ricardo, que era um dos coordenadores do atletismo. Ele falou, ó. Fico muito feliz por você estar voltando. Você é uma atleta incrível. Futuro do nosso Brasil. E pra te ajudar, a gente vai te colocar no time Caixa. Cara, nunca treinei na minha vida igual eu treinei naquele ano. Eu saí das Paralimpíadas do Rio com 17 metros. Eu falei assim, eu quero fazer 21. Cheguei na última competição do ano. Falei assim, ó. 21, viu? Ele, 20 mestres, tá ótimo. Ele disse, você não tá confiando em mim. Mas eu vou te provar. Cara, meu segundo lançamento. 21, 11. Quase, quase, bateu o recorde das Américas naquele ano. Ah, o Ricardo vai, me liga. Depois que eu contei meu cabelo. Então, a gente tá com um projeto, né? Pra Tóquio. E você é uma das atletas que a gente quer trazer pra São Paulo. Pra você treinar no Centro de Treinamento Paralímpico. Eu falei assim, o João Paulo vai tá lá? Vai. Eu falei, então vou. João Paulo, além dele ser um treinador, eu acho que ele é um pai, sabe? Legal. Porque nos momentos mais difíceis, assim, que eu passei, do lado dele, tem sete anos que eu tô aqui em São Paulo. Ele sempre foi um paizão. Você trouxe tudo que aconteceu lá no Rio, pra aquele momento em Tóquio? Pra mim, chegar em Tóquio, eu tive que fazer algumas escolhas. Boa. Tive que mudar de cidade, vim morar sozinha. Minha mãe me preparou muito bem pra isso. Me dediquei 100% durante cinco anos. E mesmo perante a pandemia, treinando dentro de casa, porque o meu objetivo era subir no pódio. Independente da cor da medalha, eu queria trazer uma pro Brasil. Falei, agora vai ser uma minha também. A menina do Irã bateu o recorde mundial da minha classe, 24, 50. Falei, nossa. Eu sempre ligo pra minha mãe. Ela falou, Raíssa, eu sonhei que você tava nos pés de Deus e ele tava com duas medalhas, a de ouro e a de prata. E você que ia escolher a sua medalha. No dia da minha prova, eu descobri que eu era a última a lançar. E eu nunca fui a última a lançar. Falei, eu vou pegar uma medalha. Tá. Agora é a minha vez. Ela fez 24, 50. A segunda, que tava em segundo, fez 24, 22. Meu primeiro lançamento foi 23, 96. Segundo lançamento, 24, 39. Falei assim, tá. A prata é minha, agora vamos atrás do ouro. Por 12 centímetros eu não fiquei correndo. Mas agora, eu sempre fui da natação, Raíssa. Eu quero conhecer mais do seu esporte um pouquinho. Quero que você mostre pra gente. Eu não vou fazer nada. Você só vai mostrar e vai mandar pra gente. Já vai bater o recorde mundial aqui. Não, para de graça. Você vai ter que, pelo menos, experimentar lançar um dardo. Vai. Só um dardo. Raíssa, agora eu quero saber mais desse esporte, né? Como eu falei, natação. O que é isso aqui? Tem nome? Não tem? Me fala tudo, vai. São dardos. Boa. Não é vareta e nem bambu. É dardos. Presta atenção, é dardos. E não é arremesso, e sim lançamentos. Lançamentos, olha aí. Arremesso, a gente arremessa peso, mas lançamento é dardo e disco. Já pra deixar bem claro, galera. Gente. Não, mas isso é importante. Ficam errando muito e quando falam vareta eu fico brava. Mas enfim. Não é vareta, então não fale vareta, meu. Temos dardos de 800, 700, 500, 400 e 600. 600 é o dardo oficial da prova. Mas que ele seja o oficial, não quer dizer que você não usa os outros. Você usa no treinamento. Uso no treinamento. Vai de acordo com a especificação. Por exemplo, eu tô num período de força. Então eu vou lançar dardo de 800, 700 e 600. Agora eu posso tirar aqui? Pode. Você me permite? Sim. Como que eu faço aqui? Deixa eu ver. Só. Como que segura? Ó, geralmente. E no momento, eu acho que é legal, né? O lançamento você faz, você amarra pra ter a segurança toda, né? Sim, eu me amarro na cadeira. Não é essa cadeira, né, gente? Não é essa cadeira, tem uma cadeira específica. Isso. Tem que se amarrar, é obrigatório se amarrar. Ah, não é opcional. Porque existem regras. E dentro de uma das regras você não pode levantar o quadril da cadeira. Você não pode. O glúteo não pode perder o contato com o assento da cadeira. Certo. Porque senão gera queima. Eu, geralmente, eu pego assim, né? Certo. Pego, vou atrás. Deixa eu sair, que ela é boa nisso aí, vai. E lanço. E aí eu pego, vou lá atrás e venho e lanço. Sim. Porque é sentado. Geralmente os andantes já vêm correndo, né? Tá. E faz todo o lançamento. Tem algum lugar que você segura pra... Sim, eu seguro em uma das barras pra me dar... O que você pode fazer? Alavanca pra impulsionar o meu tronco. Tá. Porque vem aqui, aí a gente faz esse movimento e faz o lançamento. Você vai querer que eu faça o quê? Todas as pessoas que vêm aqui gravar comigo, conhecer o esporte, enfim. Porque eu faço isso já pra galera entender que não é fácil. Mas pra você... Ah, entendi. Entendeu? Eu queria muito. Daniel, esse daqui é de 400, entendeu? É mais leve, não é melhor? Agora, o que que é melhor? Não, esse daí é pra trabalhar a velocidade, entendeu? É que eu sou rápido. Esse daqui é o dardo realmente oficial da prova. Tá, então tem que ser o oficial. Tem que ser o oficial. Sim, pra ficar mais bonito, pra falar que você pegou no dardo, entendeu? Vamos lá, produção. Vamos lá que ele vai lançar. E tem lado certo, como me explica aqui, é porque tem um lado que é um pouco mais assim no peito, né? Não, ele não tem o lado certo. A pegada é aqui, mas como a gente vai adaptar pra sua deficiência, é desse jeito mesmo. Ah, legal, entendi. Então bora? Vamos, vamos. Vamos, né? Então vamos lá. Vamos lá. Ele vai lançar. Beleza. No máximo ali, pelo menos uns 14, vai. Por favor. 14, assim que lança? Faz bonito. É isso aqui? É, isso. Céu. Presta atenção. Vale assim, então tem que fincar? Assim não vale. Não vale, tá. Mas tá bom. Seis. Não, mas eu vou desse lado aqui. Esse lado pode ser também? Não pode, tem que ser esse lado aqui. Obrigado. Ficou, não ficou? Na foto? Não, mas eu vou mais uma que eu quero ver se... Se... Não vou correr. Gostei dele porque ele tá se desafiando, entendeu? Eu não vou correr nesse pra ver se... Só pra eu pegar o... Sim. O vento atrapalha ou eu... Atrapalha, mas tipo assim, o vento ele tá a favor, ele não tá contra, então pode ir lançar. Foi pior, então o primeiro que valeu, gente. Vai, humilha agora. Ó, lembrando que essa não é a cadeira de arremesso. É a cadeira oficial, gente, mas humilha agora, vai. Ah, assim que vale. É assim que vale. Ó, tá vendo a diferença de quem não entende nada e de quem sabe, gente? É assim que vale. Taíssa, obrigado primeiro por me fazer passar a pergunta. Você arrasou, foi do babado. Mas brincadeiras à parte, fiquei muito feliz de conhecer um pouco mais de você, da sua história, de saber, eu já te admirava, posso admirar mais ainda pela atleta e pessoa que você é acima de tudo. Que você continue, Deus te abençoe, que você realmente traga essa medalha tão esperada agora aí pra gente logo, tá logo aí. Eu que agradeço pelo carinho, é sempre bom estar perto de você, conversar um pouco com você. De verdade, eu sou muito sua fã, entendeu? E é sempre bom estar com quem tem uma energia maravilhosa. Então é isso, muito obrigada. Obrigado. Gente, acompanha a Paralimpíada, Esporte Paralímpico e tudo mais. Valeu, gente, valeu.